Se é para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Se é para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Amigos sempre a ligar, nem posso acreditar no que me estão a dizer Convides para trabalhar e ninguém me liga para comer Mas que fracos amigos nesta vida haveria eu de ter Se é para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Se é para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Ando sempre ocupado, sempre muito atrevado em qualquer ocasião Mas para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Se é para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Todos os bons amigos sempre bem reunidos a uma mesa portuguesa Trabalhar não me convides que eu não vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou Se é para comer eu vou, se é para dançar lá estou, mas vou para trabalhar, não me convides que eu não vou E aí E aí E aí